Fala aí pessoal, meu nome é André, vivo postando flashes do meu dia a dia. Por enquanto eu estou aqui na cidade de Saquarema. Eu falo tanto sobre o polo gastronômico lá no centro do município, que é Saquarema, que o que está acontecendo? O polo gastronômico está surgindo aqui em Bacaxá também. Estou aqui nesse lugarzinho chamado HBM, pessoal que chama isso aqui de HBM. E aqui tem várias opções gastronômicas, tem pizzaria, tem comida japonesa, tem massas. HBM, que é um restaurante especializado em macarrão. Tem os restaurantes normais, tradicionais, tipo o Nova Alegren, esse aqui. Hamburguerias completas. Aqui, a tendência, pelo que eu estou vendo, é vir mais e mais empresas voltadas ao setor gastronômico. Ou seja, está sendo criado naturalmente, sem incentivo da prefeitura, um polo gastronômico. De livre iniciativa, né? Vamos lá, vou mostrar para vocês, eu vou virar a câmera. Mas, antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Vamos virar a câmera aqui. Olha aí o que eu falei. Aqui a gente tem Nova Alegrença. Isso aqui é antigo, antigasso. Tem hamburguerias para o lado de cá. Um depósito de bebida. É, no restaurante aqui que eu falei, esse aqui é um restaurante especializado em massa. E muitas outras coisas também, vamos andando para lá. Para atravessar aqui, eu acho que fica melhor de mostrar do outro lado. Aqui na frente aqui tem uma hamburgueria chamada Mr. Paul. É, recém-inaugurada também. Aqui antes, há mais ou menos uns dois, três meses atrás, era uma farmácia. Olha aí, quantas hamburguerias. Uma peixaria aqui que, por acaso, eu adoro comprar peixe aqui. E aqui, a tendência é haver mais e mais lojas. Esses terrenos. Esses terrenos, ou eles vão virar apartamento, ou... Loja, né? Igual aquelas ali na frente. Está vendo? Olha a hamburgueria. Legal, né? Padaria também é a Antigácia. Mister. Padaria Oliveira. O que eu falo? Antes da pandemia, estava um crescimento absurdo. Várias lojas abrindo. Várias empresas chegando na cidade. E nessa leva, diante da pandemia, veio a Dom Leal e a Sagô Sushi. Aí ficou essas outras lojas aqui, todas vagas. Probabilidade de... de ser preenchida com... com a gastronomia muito grande. Dom Leal é uma pizzaria famosa na região dos lagos. Ela tem uma unidade dela, né? Aliás, a primeira foi em São Pedro da Aldeia. e ela acabou expandindo para outras cidades. Se eu não me engano, tem Ridas Ostras, Cabo Frio. São vários locais. Esse aqui é o HBM. Há um prédio aqui acabando de ser construído. Isso aqui já é tudo... tudo... com essa perspectiva de crescimento, né? Ou seja, a expectativa em relação ao país parece que... está aumentando, né? A positividade que eu falo. Lógico que ainda tem muita coisa para melhorar no país. Mas essa aí é a HBM, viu? como é que está se tornando uma espécie de... uma espécie de... polo gastronômico. Tem agência de carro. Se não me engano, são duas agências de carro. Muito maneiro, né? E ali em cima, ali, ó. RJ106. Vamos mais até ali embaixo que ali tem... tem um posto de gasolina aí de belas. Vocês ficam querendo saber o preço da gasolina aqui na região dos lagos? Qual o preço da gasolina aqui? Vocês vão cair para trás. A gasolina na região dos lagos é muito cara, gente. Não é só aqui em Saguarema, não. É em toda a região dos lagos. blusos. Toda. Não só gasolina. Até o GNV aqui é caro. Vamos lá. Vamos lá. Antes de domingo fica um pessoal aqui vendendo frango. Isso aqui fica lotado. Quer dizer, aí aqui é conhecido como HBM por causa disso aqui, ó. Aí virou ponto de referência, né? Vai ficar onde? HBM, ó. HBM granitos. por causa disso. Aí, esse aqui é o posto de gasolina. Preparados para tomar um susto com o preço da gasolina aqui na região? É absurdo, cara. Eu sei que é caro no país todo. Mas algumas regiões é demais. É surreal o preço. Surreal, surreal. Puta doideira. chegar ali perto da placa ali. Mostrar para vocês. É só o cara passar aqui com o carro. Isso aqui é uma área perigosa. Olha isso. R$6,40, brother. R$6,40. R$5,30 o álcool. Aditivada. Mesmo preço. Um absurdo, né? Esse aqui é o posto de gasolina. Tem outros. E aqui é o posto de GNV. O metro cúbico do GNV aqui está R$5,20. Surreal, né? E só tem esse posto, hein? Tem esse posto aqui e um posto em Sampaio Correia. São os únicos dois postos de GNV da cidade. Do município todo. Não tem concorrência. Bravo. Bravo. Está vendo aí? Você morar na região dos lagos é bom, né? Mas tem seu custo, né? Dizem que as coisas aqui são mais salgadas por causa da água do mar. Isso é uma piada, né? Um trocadilho sem graça. mas é muito mais caro, cara. Por exemplo, o GNV eu acho que ali para a região de Niterói e São Gonçalo está na faixa de R$3,99. Também está caro, né? mas R$5,20 de R$4,00 é R$1,20, né? É R$1,20 mais caro, né? Para quem usa muito faz uma diferença imensa. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aqui para vocês aqui Se você gostou desse vídeo aí joga naquele seu grupo aí de família para alguém que vai fazer bom uso dessa informação e tamo junto dá um like aí até o próximo vídeo valeu, valeu Tchau